Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tercer Anel. Hoje vou fazer um vídeo onde vou dar assim o meu 11 ideal da fase de grupos do Mundial do Catar. Se queres saber quem são os jogadores que compõem este 11, fica para ver este vídeo. Agora que a fase de grupos do Mundial do Catar já terminou, decidi então fazer o vídeo com os jogadores mais destacados em cada posição. E então decidi assim escolher um 4-3-3. Vou então dizer para mim quem são os melhores jogadores que compõem assim o meu 11 ideal, quem será o melhor treinador e vou dar ainda um banco de suplentes. Ora, começando pela baliza, temos assim Wojciech Cezny, o guarda-redes de 32 anos da Polónia, também jogador da Juventus, tem sido um dos guarda-redes em maior destaque deste Mundial. Já tendo inclusivamente defendido um penalti e tendo várias defesas que influíram bastante no resultado final da sua equipa. É sem dúvida o grande patrão da defesa polaca e é também um dos líderes em campo e no balneário. A defesa direito, a minha eleição vai para Akraf Hakimi, jogador marroquino de 24 anos que joga no Paris Saint-Germain. Foi sem dúvida o melhor defesa direito da fase de grupos e também o melhor carreleiro do Mundial. É um jogador de ida e volta, que estamos mais habituados a vê-lo dando suporte ao ataque, pois o Paris Saint-Germain joga muitas vezes com linha de 3. No entanto, neste Mundial, jogando uma linha de 4, tem arriscado bastante, mas a sua grande capacidade física permite recuperar em tempo real e ainda assim dar um grande aporte defensivo à sua equipa. É sem dúvida um dos grandes líderes desta seleção de Marrocos e claramente, na minha opinião, o jogador mais influente desta equipa. A defesa central do lado direito, a minha eleição, vai para Nicolás Atamendi. O jogador de 34 anos, argentino, jogador do Benfica, tem agora uma nova juventude. É um jogador altamente experiente, altamente rodado e que já passou por vários campeonatos. É um jogador muitas vezes infravalorado devido à idade que já possui. No entanto, é um jogador bastante rápido e muito bom no corte. Sendo que é um jogador também bastante correto em termos disciplinares. É um líder nato em campo e é também um líder do balneário. Já tendo sido visto muitas vezes animando os seus colegas em momentos menos bons. Nomeadamente, no primeiro jogo do Mundial, a quando de revir a volta da equipa da Arábia Saudita. Foi um dos jogadores que mais animou, quer Messi, quer os restantes companheiros de equipa. Para acompanhar Atamendi na defesa, escolhi então Rodrigo Hernandes, mais conhecido por Rogri. O jogador espanhol de 26 anos, jogador do Manchester City, foi o jogador que voltou a dar equilíbrio à seleção espanhola. Tendo sido assim uma invenção de Luiz Henrique, que o passou de médio defensivo para a defesa central, este jogador voltou a dar estabilidade e equilíbrio à seleção espanhola. Tendo boa visão de jogo e sabendo que a equipa espanhola gosta de sair com a bola jogada no pé, sendo a defesa central improvisado, tem sido inclusive um dos melhores jogadores espanhóis nesta fase tão irregular da seleção espanhola. Para a defesa esquerda, escolhi Theo Hernandes, jogador francês de 25 anos que também atua no AC Milão. Embora só tenha realizado dois jogos, as suas exibições foram suficientes para eu colocar a titular neste meu 11 ideal, pois a sua boa técnica de cruzamentos e a sua capacidade de potenciar o extremo esquerdo da seleção francesa tem feito com que a ala esquerda da seleção francesa seja a mais temida deste Mundial. Mas a sua grande condição física e o seu aporte, quer no ataque, quer na defesa, fazem dele claramente um jogador também bastante ameaçador. Uma vez que tem boa qualidade técnica e sendo capaz de fazer um 2, também pode aparecer na zona de finalização. Já para médio e defensivo e pivô desta equipa, escolhi assim Carlos Henrique Casemiro, o jogador brasileiro de 30 anos, que atua agora no Manchester United, tem sido sem dúvida o autêntico tampão desta seleção brasileira. É um jogador de grande capacidade de corte, realizando assim várias interseções em cada jogo. Além disso, é um autêntico líder em campo e é um jogador que potencia os médios ofensivos à sua volta, uma vez que tem boa capacidade e boa chegada ao ataque e ainda possui um temível remate de meia distância. Remate esse que usou e bem para dar a vitória ao Brasil sobre a Suíça, garantindo assim ao Brasil o primeiro lugar do grupo. Como boxe de boxe desta equipa, escolhi então Elza Fernandes. O jogador argentino de 21 anos, que atua no Benfica, entrou neste Mundial com a condição de suplente. No entanto, após a sua entrada em campo, nunca mais voltou a sair do once titular de Lionel Scaloni. É um jogador de grande ida e volta, é um jogador com grande capacidade de passe e grande visão de jogo. Já tendo feito um gol neste Mundial, o seu grande entusamento com Lionel Messi e com Julian Alvarez tem sido a sua principal carta de apresentação. É neste momento um dos jogadores fundamentais da manobra ofensiva da equipa argentina, embora seja capaz de também dar bastante suporte no momento defensivo. Já como número 10 ao playmaker, o jogador de maior destaque para mim foi Bruno Fernandes, de 28 anos, o jogador português que atua no Manchester United, tem feito não só várias assistências, como tem também revelado uma grande capacidade de golo neste Mundial, já tendo apontado dois tempos. É um jogador bastante dinâmico e com grande visão de jogo. Tem potenciado o ataque assim de Portugal, quer quando a equipa joga em 4-3-3, quer quando a equipa joga em 4-2-3-1. Sendo claramente, neste Mundial, o jogador em maior destaque do combinado português. Para extremos de direito, escolhi então o Marcos Rashford, o jogador inglês de 25 anos, jogador do Manchester United e já leva 3 golos. Sendo que dois deles foram apontados frente ao país de Galos. É um jogador que não apontava à condição de titular, mas neste momento é um dos jogadores em mais destaque do combinado inglês. É um jogador bastante dinâmico e pode jogar quer a ponta de lança, quer em qualquer das extremas. É um jogador com grande capacidade de dribble e isso permite-lhe arrancar então da linha para o meio, podendo assim rematar com as duas pernas. É um jogador ainda jovem e como tal ainda pode evoluir bastante. Não tendo ainda uma posição definida no ataque, é no entanto um jogador que qualquer treinador gosta de ter na sua equipa. Para extremos de esquerda, escolhi então Kylian Mbappé, o jogador francês de 23 anos, jogador de Paris Saint-Germain. É na minha opinião até agora o melhor jogador deste Mundial. Só essa razão seria suficiente para mim para o pôr neste onço. Sendo que é um jogador que pode jogar em qualquer posição do ataque, a sua velocidade vertiginosa e a sua grande capacidade de aceleração, a sua grande capacidade de remate, quer com a perna esquerda, quer com a perna direita, e inclusivamente tendo aparecido neste Mundial a rematar de cabeça, faz dele claramente o jogador mais perigoso deste Mundial. Já com vários golos marcados, não é de admirar que em momentos de aflição, os jogadores da seleção francesa levantem a cabeça para encontrar Mbappé em campo, mostrando assim que ele é claramente o jogador mais diferencial deste combinado francês. Na frente do ataque, Richard Lisson de Andrade, mais conhecido por Richard Lisson, o jogador brasileiro de 25 anos que atua atualmente no Tottenham, é claramente um dos avançados em maior destaque neste Mundial. Sente já marcou dois golos, tem-se mostrado um avançado bastante dinâmico neste Mundial, não só articulando bastante bem com ambos os extremos da seleção brasileira, mas também articulando bastante bem com o Neymar, que neste Mundial tem jogado numa posição mais atrasada no terreno de jogo. Tem sido um jogador bastante importante no processo combinativo-ofensivo do Brasil, sabendo jogar muito bem no espaço, é um jogador com grande potência muscular e grande capacidade de aceleração, sendo um jogador que remata bem com as duas pernas, é o avançado ideal para este modelo de jogo. Para treinar esta equipa, não podia escolher o de senão Hajime Moriasu. O treinador japonês de 54 anos revelou-se um autêntico mestre da tática. Sendo no primeiro jogo do grupo, a sua equipa derrotou a poderosa seleção da Alemanha, mostrando logo aqui as suas cartas de apresentação, e quando todos pensávamos que isto seria um sucesso ao acaso, seguidamente acabou por ganhar também a equipa da Espanha, alterando assim o seu modelo tático e a maneira dos seus jogadores atuarem em campo. Sendo que alterna bastante bem entre os modelos de pressão alta e os modelos de bloco baixo, é um treinador já com muita experiência e que tem grande conhecimento de futebol, tendo sido claramente o treinador da revelação da fase de grupos. Já para guarda-redes suplente deste 11, escolhi assim Suishi Gondá, jogador de 33 anos que atua atualmente no Shimizu Pulse. Este experiente guarda-redes japonês foi claramente o melhor guarda-redes da primeira ronda de jogos, fazendo defesas impossíveis contra a seleção da Alemanha. Descente também no segundo jogo contra a Costa Rica, teve um alto índice de rendimento, embora a sua equipa tenha perdido. É um guarda-redes que por vezes pode ser impreciso e cometer alguns erros, daí não ter dado a posição titular neste meu 11 ideal. No entanto, foi um guarda-redes que me surpreendeu bastante pela positiva, e daí eu teres-vos escolhido para o guarda-redes suplente do meu 11 ideal. Para a defesa suplente do meu 11 ideal, escolhi então Josko Gvardiol, o jogador croata de 20 anos que atua no Leipzig, tem sido um dos jogadores jovens em maior destaque neste Mundial. É claramente um dos defesas mais rápidos e mais dinâmicos neste Mundial. Com uma grande potência física, é um jogador que praticamente não faz faltas. É um jogador bastante rápido e que joga bastante na antecipação. Tendo sido uma peça angular na defesa croata, é claramente um dos seus líderes em campo. E as grandes prestações ao serviço da sua seleção neste Mundial fazem sem dúvida dele um dos grandes candidatos a jogador revelação neste turnê. Para médio defensivo suplente deste meu 11 ideal, escolhi então Mohamed Kudas, o jogador ganhense de 22 anos que atua no Ajax. É um jogador de grande disponibilidade física, sendo uma autêntica força da natureza. Tendo assim grande capacidade de choque e um grande índice de recuperação de bolas, foi um dos jogadores que mais cortes e intercessões fez na fase de grupos do Mundial. Sendo que é um jogador que também pode atuar bastante vezes como boxe-to-boxe. Devido à sua grande condição física, é um jogador que se incorpora muito bem no ataque. Na posição de médio ofensivo suplente deste 11, escolhi então Enner Valencia. O experiente jogador equatoriano de 33 anos que atua no Fenerbahçe, foi duas vezes MVP nos meus vídeos. Já tendo marcado três golos, a sua experiência foi claramente um dos catalisadores desta equipa do Equador. Aportando não só uma grande liderança em campo, mas também como um grande dinamismo no ataque equatoriano. Sendo um dos jogadores a mais destaques nesta primeira fase de grupos do Mundial. Uma vez mais, este era o jogador que todos os colegas de equipa levantavam a cabeça procurando em momentos de aflição. E o mesmo nunca falhou, tendo a realizar três grandes exibições ao serviço da sua seleção neste Mundial. Fazendo dele um dos jogadores a maior destaque na fase de grupos deste torneio. Já para avançado suplente, escolhi então Cody Gapko, o jogador holandês de 23 anos que atua no PSV. Marcou em todas as partidas de fase de grupos, já almejando assim três golos. E sendo um dos jogadores mais importantes e dinâmicos do ataque holandês. É claramente um dos jogadores em destaque na seleção do País das Tulipas. Sendo que não era a partida a estrela desta seleção, as suas exibições o colocaram nesse lugar. E neste momento é o jogador mais importante do 11 de Luís Vangal. Ora assim sendo, em jeito de resumo teríamos na baliza Cezni. Defesa de quatro com defesa direito Hakimi. Centrais Otamendi e Rodri. Defesa esquerda Teo. Médio defensivo Casemiro. Médios de suporte Enzo e Bruno Fernandes. Extremo direito Rashford. Extremo esquerdo Mbappé. Avançado de Richarlison. Equipa que seria treinada por Moriasso. E teria ainda nos bancos Gondá, como guarda-rede suplente. Guardiol. Kudos. Ener Valencia. E por último, Gakbo. Após ter visualizado novamente todos os vídeos de resumo e todos os dados que dispunha, esta foi a minha eleição para cada posição. Se não comportas com o jogador escolhido, deixe então nos comentários quais seriam os jogadores que tu escolherias, para formar o teu 11 ideal. Não tenho previsto fazer um vídeo de 11 ideal para cada uma das rondas que aí vêm. Vou antes, no final do torneio, fazer então o vídeo do melhor 11 da fase final do Mundial. Assim sendo, iremos ficar com dois vídeos. O melhor 11 da fase de grupos e o melhor 11 da fase final. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Portugal!